Você que preocupa com seu futuro profissional e deseja uma carreira de sucesso, o seu lugar é na Feira das Profissões. O maior evento de educação e capacitação profissional de Uberlândia e região. Palestras especiais e as melhores instituições de ensino, oferecendo grandes oportunidades. Segunda-feira das profissões, dias 15 e 16 de maio, no Center Convention. Participe!